Vem aqui e volta de novo para ele. Não, não, não. Não, não, não. Ele vira o tratamento. Tenta na verdade, sai então, ladronda do trato, ele quer ração. É, guarda, para dar roxinha. Fica com o buraco, sabe? Isadora, tem que dar ração. Solta lá, que a bicicleta lá, guarda. Isadora, para com a boca, vai para louco. Deixa ele ali, não faz mal. Só fica lá perto da mãe, filha. Não fica aí perto do portão que ele quer entrar. Não, não, não. Tá bobado. Tinha uma corda lá, o... Caramba, eu vou só pegar a bicicleta. Vai. 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 Marcar a chinelária todinha. Ele, olha lá a bunda dele como ficou marrom lá do chinelário. É doido, né? É doido, né? É doido, né? Vou gostar do velhinho, do Felipe, do Felipe, do Felipe é mais caldo. Tem muito bem? Tem muito bem? Tem muito bem? Tem muito bem.